Segundo o proprietário, ele estava parado em frente a um escritório de contabilidade na rua Paraná, em dois vizinhos, e por volta das 15 horas e 30 minutos, foi rendido por um rapaz que disse estar armado. Entrou no veículo e obrigou ele a dirigir até a comunidade da linha Empoçado, onde fez ele descer e fugiu com o veículo, levando seus documentos, um celular e 20 reais. A polícia fez o comunicado do roubo e por volta das 18h30, o filho do proprietário localizou o veículo chegando em um posto de combustíveis. Policiais foram acionados e quando se aproximavam do posto, o rapaz que estava com o carro fugiu a pé, sendo perseguido e preso. Ele confessou o roubo e disse que agiu a mando de outra pessoa e o carro seria levado para o Paraguai. Após a identificação, policiais constataram que o autor do roubo havia saído da cadeia pública em Cascavel, dia 20 de outubro, onde estava preso também pelo mesmo crime. Ele já havia abastecido 100 reais de combustível no carro roubado, porém como não tinha dinheiro para pagar, o combustível foi retirado. O autor do roubo foi entregue na delegacia de polícia civil daquela cidade para providências.